Eu olho o sol E teu sorriso logo aparece Eu olho as estrelas e a magia acontece Acontece porque estás em todo lugar Acontece porque eu te estou a amar Eu não faço nada sem pensar em ti Fico pela madrugada a pensar em ti No escuro a sorrir No peito a pedir para te ter ali Eu não faço nada sem pensar em ti Fico pela madrugada a pensar em ti No escuro a sorrir No peito a pedir para te ter ali Eu olho o sol e vejo o brilho do teu olhar Eu cheiro as flores e sinto o teu cheiro no ar Eu olho o céu e teu sorriso logo aparece Eu olho as estrelas e a magia acontece Acontece porque estás em todo lugar Acontece porque eu te estou a amar Eu não faço nada sem pensar em ti Fico pela madrugada a pensar em ti No escuro a sorrir No peito a pedir para te ter ali Eu não faço nada sem pensar em ti Fico pela madrugada a pensar em ti No escuro a sorrir No peito a pedir para te ter ali Eu não faço nada sem pensar em ti Fico pela madrugada a pensar em ti No escuro a sorrir No peito a pedir para te ter ali Eu não faço nada sem pensar em ti Fico pela madrugada a pensar em ti No escuro a sorrir No peito a pedir para te ter ali No peito a pedir para te ter ali No peito a pedir para te ter ali